É pra bater nos paredões do meu Brasil Zé Lime Projetiluxo Toma nos peixes Repertório novo Geraldo C10 Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Das vaqueirinhas, dos rodeios, dos fizeiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniels Da cerveja puro, morte e velho barreiro Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero farra irrevoada, bem multiplicar dinheiro Comprar uma Dodge Ram, ligar modo raparigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do ponteiro Casei, mas dessa vez com a revoada Só eu e ela, 10 a 10, sem palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor falar de golpe que eu não presto por nada Virei, sonho da mulherada Que amor aqui não tem, porém na cama eu dou aula, só vem Prazer aqui não falta, que agora é só love Te levo pra cachorrada Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Das vaqueirinhas, dos rodeios, dos fizeiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniels Da cerveja puro, morte e velho barreiro Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero farra irrevoada, bem multiplicar dinheiro Comprar uma Dodge Ram, ligar modo raparigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do ponteiro Casei, mas dessa vez com a revoada Só eu e ela, 10 a 10, sem palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor falar de golpe que eu não presto por nada Virei, sonho da mulherada Que amor aqui não tem, porém na cama eu dou aula, só vem Prazer aqui não falta, que agora é só love Let's go, cachorrada É de Fortaleza, será para todo o Brasil Siga a gente nas plataformas digitais, viu? Projeto de luxo oficial Essa é mais um do meu repertório novo Projeto de luxo Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Vim, deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, saudade tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Tenta, quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Em nossa solta em toda parte do nosso planeta Desenhei com o planeta Nós dois na bela esmenta Tem medo, sangue e eu de touca e você de jaqueta Quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Em nossa solta em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta A dois na bela esmenta Tem medo, sangue e eu de touca e você de jaqueta Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver as nossas malas E o ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada Saudade tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Em nossa solta em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta A dois na bela esmenta Vermelho, sangue e eu de touca e você de jaqueta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Em nossa solta em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta A dois na bela esmenta Vermelho, sangue e eu de touca e você de jaqueta Projeto Luxo Projeto Luxo falando de amor Pra tocar nos paledões desse meu Brasil Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que queira nosso bem Eu me dediquei Ou nós dois voltei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que queira nosso bem Eu me dediquei Por nós dois voltei Eu e você Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Bora aportar o GT Som Sanclés CDs Meu parceiro David Cabasson Estamos juntos Esse é meu projeto de luxo Repertório atualizado Pra bater nos paredões Zéle Produções Gravando tudo ao vivo E ela vem toda na pende Pulseira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Pros flecha ela nem posa Sabe que é gostosa E em qualquer ângulo Mas o problema É que essa morena Dá fã de no meu sistema Coração curta o circuito Até faz eu repensar O meu lema Disse perco 9,99 da pose de vagabundo Disse que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando Meu sono a razão Grita que não Mas o coração tá surdo O meu lema é zero apego Mas tô perdido o arrego Basta só lembrar dos beijos Com gostinho de quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que que faz? Coração do maloqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é ser sagaz Problema não é dinheiro É o coração otário Que se ilude menos Faz do que a mente Meu pai pode tá cheio De piranha, de opção Ou bololô Não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se pergunta se eu tô bem Digo que nada mudou Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que esperte Faz travessura Que só tipo cama Suta que se a mente Não suta O coração que enlouquece Rodou nem Nas curvas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que esperte Faz travessura Que parece cama Suta que se a mente Não suta O coração que enlouquece E ela vem toda na pende Pulseira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Pros flecha Ela nem posa Sabe que é gostosa E em qualquer ângulo Mas o problema É que essa morena Tá fã E no meu sistema Coração curta o circuito Até faz eu repensar O meu lema De 100,99 Da poste vagabundo Diz que não vai ser Só um esquema Com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando O meu sono A razão grita que não Mas o coração tá surdo O meu lema É zero apego Mas tô perdido O arrego Basta só lembrar Dos beijos Com gostinho De quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que é que faz Coração do maloqueiro Rodou Nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração voltado Que selou de menos Faro Porque a mente do pai Pra quem tá cheio de piranha De opção ou bololô Não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se pergunta se eu tô bem Digo que nada mudou Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que esperte Faz travessura que só tipo Camaçuda que se a mente Não surta o coração Que enlouquece Rodou Nas curvas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que esperte Faz travessura que parece Camaçuda que se a mente Não surta o coração Que enlouquece Eu peguei ela Joguei ela no cabelo No caminhão Ela me dizia Que delícia Que tesão Patricinha já gambou Na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar Que playboy não faz direito Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela Quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela Quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Mas no off tá correndo atrás de mim Passou um áudio que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me joga no capô do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia Que delícia Que tesão Patricinha já gambou Na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar Que playboy não faz direito Eu peguei ela Joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia Que delícia Que tesão Patricinha já gambou Na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar Que playboy não faz direito Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela Quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Ela fala Que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela Quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Mas no off tá correndo atrás de mim Fazou um áudio que dizia bem assim Ai amiga Eu gosto quando ele me joga no capô do caminhão Eu peguei ela Joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia Que delícia Que tesão Patricinha já gambou Na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar Que playboy não faz direito Eu peguei ela Joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia Que delícia Que tesão Patricinha já gambou Na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar Que playboy não faz direito É do meu será para todo o Brasil Meu parceiro Juscelino Cedês Bora produzir Jurema Norte Meu parceiro Caio Davi Esse é meu projeto de luxo O repertório mais atualizado do Brasil Pra tocar nos paredões É assim numa canção Escuta aí Eu ouvi dizer Que o povo está tudo comentando Falando mal de mim Que a minha vida está mudando Eu não entendo O que eles estão pensando Trabalho duro A minha vida Todo dia é um relento Com a graça de Deus E com o meu velho talento Os meus sonhos Vou realizar Obrigado meu Deus Por ter me capacitado Para ser um vencedor Tudo que eu tenho Foi o Senhor que mandou O meu talento Foi o Senhor que plantou Obrigado meu Deus Por me segurar Quando forem me derrubar Quando precisei O Senhor estava lá Cuidando dos meus sonhos Pra ninguém me atrapalhar Obrigado meu Deus Eu ouvi dizer Que o povo está tudo comentando Falando mal de mim Que a minha vida está mudando Eu não entendo O que eles estão pensando Trabalho duro A minha vida Todo dia é um relento Com a graça de Deus E com o meu velho talento Os meus sonhos Vou realizar Obrigado meu Deus Por ter me capacitado Para ser um vencedor Tudo que eu tenho Foi o Senhor que mandou O meu talento Foi o Senhor que plantou Obrigado meu Deus Por me segurar Quando forem me derrubar Quando precisei O Senhor estava lá Cuidando dos meus sonhos Pra ninguém me atrapalhar Obrigado meu Deus Por ter me capacitado Para ser um vencedor Tudo que eu tenho Foi o Senhor que mandou O meu talento Foi o Senhor que plantou Obrigado meu Deus Vou me segurar Quando forem me derrubar Quando precisei O Senhor estava lá Cuidando dos meus sonhos Pra ninguém me atrapalhar Obrigado meu Deus E Fortaleza será para todo o Brasil É meu projeto de luxo Repertório novo Sucesso do Marcos Paulo Tamo junto Esse é meu projeto de luxo É pra bater nos paredões Desse meu Brasil Repertório atualizado Viu? Pra cima Tô perdido na pontaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Tô perdido na cachorrada Sua cerveja é gelada Não tô valendo nada Então joga Tô balançando Balança Balança esse popô Então joga esse popô neném Joga esse popô bebê Joga esse popô Ai, 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 ai Balança esse popô bebê Joga esse popô neném Joga esse popô bebê Joga esse popô neném Joga esse popô Ai, 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 ai Balança esse popô neném Joga esse popô bebê Joga esse popô O fuducinho do Zé Lima Vai te fazer balançar O fuducinho do Zé Lima Vai te fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, 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 pode sentar E ela pode, 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 pode sentar Bora Juscelino C3 O parceiro caiu da mídia Portal GT som Bora pronunciar Júlio Norte Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada Sua cerveja é gelada Não tô valendo nada Então joga Vou balançando Balança Balança esse popô Então joga esse popô neném Joga esse popô bebê Joga esse popô Ai, 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 ai Balança esse popô bebê Joga esse popô neném Joga esse popô bebê Joga esse popô neném Joga esse popô Ai, 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 ai Balança esse popô neném Joga esse popô bebê Joga esse popô O funcinho do Zé Lima Vai te fazer balançar O funcinho do Zé Lima Vai te fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, 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 pode sentar E ela pode, 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 pode sentar E ela pode, pode, pode sentar Bora mais uma Esse é meu projeto de luz de repertório novo Um abração especial pra galera que tá curtindo lá em São Paulo Tamo junto, hein? My life, beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I, we're like diamonds in the sky Olha que eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Com isque e red bull pra galera endoidar Tavinha me chamou pra fazer o rachachá Piseiro envolvente, ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Com isque e red bull pra galera endoidar Tavinha me chamou pra fazer o rachachá Piseiro envolvente, ela quer dançar E coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão, metendo dançar No som do paredão ela se joga E coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão ela se joga I cry tonight You and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye So eye to eye We're beautiful like diamonds in the sky Em nome de ZL Produções Se engajem nas plataformas digitais Praja aquilo que é oficial, viu? DDD 859-8936-7304 Esse é o telefone de sucesso, viu? Olha que eu cheguei no piseiro doido pra cestar Com whisky e Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rrra-tcha-tcha Piseiro envolvente ela quer dançar Eu cheguei no piseiro doido pra cestar Com whisky e Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rrra-tcha-tcha Piseiro envolvente ela quer dançar Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão, metendo dançar No som do paredão ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão, metendo dançar No som do paredão So shine bright, tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky, eye to eye, so I light, we're beautiful like diamonds in the sky. So shine bright, tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky, eye to eye, so I light, we're beautiful like diamonds in the sky. Esse é meu projeto de luxo, o repertório mais atualizado do Brasil, viu? Toma nos peitos! Gordos, bebida rosa e salto alto, pra dar milano toda sensual. Será que ela é do job? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai. Quero saber o que cê esconde debaixo dessa barra, quero te ver pelada. Despertar o seu lado safada, deixar você molhada, só não fica sem graça. Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar. Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar. Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar. Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar. Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar. Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar. Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar. Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar. Bora, Xane, Desane! Portal, GT, som, tá comigo aí! Bora, Ninho, C10! Gordos, bebida rosa e salto alto, pra dar milano toda sensual. Será que ela é do job? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai. Quero saber o que cê esconde debaixo dessa barra, quero te ver pelada. Despertar o seu lado safada, deixar você molhada, só não fica sem graça. Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar. Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar. Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar. Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar. Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar. Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar. Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar. Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar. Meu parceiro, Hellison, CD de Palhano. Parejinha terrorista, tá comigo? Bora, Júnior Costa! Agora mais uma Falando de Amor! Repetório mais atualizado do Brasil, Projeto de Luxo, menino! A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar, me te contar O quanto que eu sofri E o quanto te perdi Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivem sem você Tô vendo o vento traz seu cheiro toda hora O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar, me te contar O quanto que eu sofri O quanto eu te perdi Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, oh lua, oh lua, oh lua Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi e apaguei E nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela soma na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com a legenda, vida nova E toda vez que eu for pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que for pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdido E aí quem disse que eu ia ver Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela soma na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com a legenda, vida nova E toda vez que eu for pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe, eu chego mais perto Toda vez que for pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdido E aí quem disse que eu ia ver Esse é o meu projeto de luxo Repertório novo pra você curtir, viu? Oh, um negócio bom! Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente Embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Eu tô ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancada É de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto O mapa é igual o tiro certo Do coração Saudade é uma doença Matadeira, castiguda e feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira, castiguda e feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Eu tô ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancada É de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto O mapa é igual o tiro certo Do coração Saudade é uma doença Matadeira, castiguda e feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira, castiguda e feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Chegando mais uma Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim E diga por que me deixou Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Pode voltar Esse é meu projeto de luxo Pra você recordar, viu? Agora mais um assim, ó Não se preocupe comigo Não é mais preciso Ninguém me ajudar Pode seguir seu caminho Não quero carinho Não sei mais amar Levo o meu violão Pra quando a solidão Vim é me machucar Tanto, tanto se rio mais Não dou um passo atrás Nem pretendo voltar Você perdeu o amor Sem saber dar valor A quem tanto lhe quis Olha essa estrada sem fim Ela chama por mim Voltei pra ser feliz Tanto, tanto se rio mais Vai ordei pra se mış Obrigado.